Fala meus queridos, beleza? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leonardo David, trabalha em casa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Bom, eu quero bater um papo com vocês, meus amigos, sobre ajudar o próximo sobre compartilhar, sobre entregar sem querer nada em troca, entendeu? Eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa que eu fiz que me deu muito resultado, entendeu? Que foi esse canal, por exemplo, quando eu criei ele, eu criei na intenção de ajudar o próximo, porque eu vi o quanto o pessoal aqui do marketing me ajudou no início, o relacionamento que eu fiz com as pessoas, eu vi que eles não queriam só apenas vender um curso ou queriam só meu dinheiro, não, queriam me ajudar. E foi isso que eu percebi e comecei a fazer, comecei a ter resultados. O meu valor principal não foi ficar apenas só pensando no dinheiro. Uma coisa que eu falo, se você pensar só no dinheiro, ele nunca vai estar no bolso, entendeu, pessoal? Tem que pensar em ajudar o próximo. E se esse fosse o primeiro valor, você vai ver que vai mudar as coisas, entendeu? O seu vai ter brilho nos olhos. Isso eu quero compartilhar com vocês, você vai ter brilho nos olhos de acordar de manhã, tipo, você vai ter gratidão, falar, pô, eu tô ajudando as pessoas, eu vejo que eu tô ali, pô, compartilhando o conteúdo, as pessoas estão gostando. Isso que é importante aqui no marketing, pessoal. Aqui na internet, ninguém está interessado em comprar. Tem que colocar isso na sua cabeça também. Coloca isso na sua cabeça. Aqui na internet, ninguém tá interessado em comprar. Comprar nada. Estão interessados em conteúdo, estão interessados em aprender, estão interessados em fazer relacionamentos, entendeu? Foi isso que eu fiz aqui nesse meu canal. Isso aqui é um exemplo pra vocês, meus queridos. Comecei postando no vídeo, comecei compartilhando nos grupos de alunos, nos grupos de afiliados, comecei também uma técnica boa que eu faço. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo me conheceu assim. Eu comento outros vídeos de outros canais. Vou lá no canal do Erico Rocha, ele acabou de postar um vídeo, né? O Erico Rocha acabou de postar um vídeo, eu vou lá rapidinho, entro, já assisto o vídeo, faço uma crítica construtiva. Pô, atualiza a página, já tem 100 pessoas que estão vendo agora. Porque, tipo assim, ele posta um vídeo e depois de algumas horas tem mais de 5 mil pessoas que viu. Se eu fui dos primeiros comentários, as primeiras pessoas vão ver meu comentário. Cada comentário, tipo assim, você pode perceber, os meus comentários que ficam no topo, eles têm o quê? Mais curtidas, entendeu? Pode ver que é um comentário construtivo, um comentário interessante, que outras pessoas viram e comentam. E quando elas vêm o nome do meu perfil, do canal, que é Leonardo David, trabalhar em casa, elas vão ver e vão entrar no meu canal. Vão entrar no meu canal, vão começar a ver um vídeo. Tem mais de 120 vídeos aqui. A pessoa vai assistir um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, talvez se identifique comigo, talvez não, entendeu? Porque isso que é o interessante do YouTube. Eu falo com pessoas que estão interessadas sobre esse assunto. Eu comento nos canais do mesmo interesse do que o meu. Eu vou lá no canal do Hotmart, por exemplo, comento lá, assisto o vídeo do Hotmart. Porra, parabéns pelo conteúdo. Continua assim. Alguém vai lá, comenta. Depois vê o meu nome do canal lá, Leonardo David, trabalhar em casa. Leonardo David, canal, trabalhar em casa. Aí a gente tá no meu canal, aí começa a assistir meus vídeos. Entendeu, pessoal? Isso foi tudo quando eu comecei no início lá, quando eu comecei a gerar valor com as pessoas, quando eu comecei a compartilhar. Não tem coisa melhor quando as pessoas falam assim, nossa, obrigado, gratidão pela sua dica. Tipo assim, uma coisa simples que você falou que ajuda uma pessoa. Então, você tem que usar isso no seu negócio também, meus queridos. Se você fala sobre algum assunto, sei lá, se você fala sobre desenho, ajuda as pessoas, entrega conteúdo, sutilmente você vai lá e fala sobre o seu produto, o produto que você indica. Putz, alguém me ligou aqui, pessoal, e perdeu o raciocínio. A tela travou e eu perdi o raciocínio. Voltando aqui, pessoal. Se você tem um conteúdo bacana, se você sabe de algum assunto, crie um canal, ajuda as pessoas, entendeu? Posicione seus vídeos nas palavras-chave sobre o assunto. E se você vai tá gelando valor com as pessoas, atraindo relacionamento, isso também é um tipo de lista. Você viu os pessoal falando, eu queria uma lista, eu queria uma lista e tal. Isso é uma lista, um canal no YouTube. Porque as pessoas vão me acompanhar, entendeu? Eu tenho meus YouTubers que eu gosto de acompanhar. Sempre quando eles postam um vídeo, eu vou lá, assisto, dou um like. Já, claro, comenta, como sempre. Esse é o conselho, pessoal, que eu dou pra todo mundo que você tá criando um canal. Se você fala do mesmo nicho daquela pessoa, comenta lá. E deixa sempre no seu... no nome do seu canal, do seu perfil, fulano de tal canal artesanatos. Pronto. Entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ajudar as pessoas, entendeu? Se o seu valor principal não for o dinheiro, você vai perceber. Entendeu? Se o dinheiro vai ser segundo plano, meus queridos. Dinheiro é importante, claro. Você precisa de dinheiro pra pagar suas contas. Você precisa de dinheiro pra fazer nenhuma coisa que você quer fazer, né? Mas você tem que entender o negócio que o dinheiro é a consequência. Entendeu? Dinheiro é a consequência, meus queridos. Pode ter certeza que vocês vão conseguir. Entendeu? Se eu conseguir, se outras pessoas conseguiram, você também consegue. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra fortalecer o seu canal, beleza? E pra você que é meu aluno, eu adicionei uma aula bônus sobre bloqueios no Facebook. Entendeu? Pra você saber os principais fatores que causam bloqueio. É do método EBM. Parceiros meus, entendeu? Que foram meus alunos. Eles criaram esse método e conversei com eles. E eles disponibilizaram essa aula bônus que eu coloquei no curso, tá bom? Tá lá na área de membros, no módulo 17. Então, meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Deixa aquele like pra fortalecer o canal, beleza? Deixa o comentário abaixo. Já fica a dica, né? Pra pessoa conhecer o seu canal também. E é isso, meus queridos. Tamo junto. E forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL